Música Então, hoje vou fazer outra vez a visita guiada Ok, entramos por aqui Depois aqui temos o nosso de 64 Aquelas coisinhas que é úteis para fazer Não saem já Aqui temos as coisas, algumas coisas que não são essenciais Só que eu gosto delas Isto aqui é uma 4 Tenho aqui minha armadura, estou encantada Sem outra vez a copiar Isto tem aqui que não se entrega as coisas Estas aqui são Estas coisas aqui São coisinhas E eu não percebo como é que eu não consigo passar Não consigo entrar Eu não percebo isso, é muito estranho Como é que eu consigo entrar? Como é que eu consigo entrar? Como é que eu consigo entrar? Mas depois não consigo sair Isto é muito estranho E com piamos Ok, quero ajustar a parte de cima Ok, querem ir primeiro ao trampolim ou escorrega grande ou escorrega pequena Escolho eu, vamos ao trampolim Ok, temos sorte por aqui Temos aqui a vista da caça E agora vamos ao escorrega pequeno Não é? Boa Vamos ao escorrega pequeno Pegue-me um barco E go 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 Ok Pois como eu já sou bom Já sei andar de barco E agora temos a descer E este é o escorrega pequeno Ou mais justito Para escorrega Para o escorrega Correções dos barcos mais rápidos Ok Depois Abre o trampolim Dois nada Depois temos o curso grande Ok, agora vamos pôr em pau Vem por cá Ok, temos a descer Estão prontos? Abre o trampolim Não está prontos? Não está prontos? Ok, agora vamos à prancha Onde está o piscininho? Estão Estão Estou aqui para nos deitar Mas muito bom Ok Aqui Depois Vimos estas escadinhas Estas escadinhas Estas escadinhas Estão E caímos E caímos Na piscina Ok O que é que é que é que falta? Abre o trampolim Ah isto Isto É um objectinho Botânico Que gosto Isto aqui Se alguém Se tiver amigos Fizemos um bombado de guerra Temos muito cano por ver Temos muito cano por ver Muita afixe Mas esperei Muita afixe Pois abri Aqui temos uma cabaninha E assim acabou Mais um vídeo De mim O gorila pantera Tchau Tchau